Salve, salve rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal Hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês aí a Reddit School Red, beleza? Reddit é 100% anti-ban, tá atualizado, não dá black, pode usar na conta principal Tá 100% capa, tá muito top essa Reddit, pessoal Estamos vendendo aí há muito tempo, desde 2019 Só vocês estarem conferindo o vídeo do canal aí, eu sou bem antigo já, né? Vendendo essa Reddit e ela vem sempre atualizando Dá pra você escolher aqui, usar no Free Fire normal, no Free Fire Max É muito recomendado pra Camps, tá? Aquele 4x4 lá, bacana, muito recomendado Temos aí duas Reddit, a normal e a personalizada A normal é muito boa, a personalizada é melhor ainda Ela é uma Reddit VIP, ou seja, ela é paga Quem quiser estar adquirindo, quem quiser saber o preço Ou qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp ou no Telegram Temos grupo de clientes, temos outras funções aqui também Temos o modo live aqui, caso você seja algum famosinho e estiver gravando vídeo Só vocês estarem ativando o modo live que não vaza nada da Reddit, ok? E temos o SP mira, pra quem gosta de jogar de AWM, essas armas aí, né? Dá pra vocês escolherem aqui o tamanho da mira que vocês quiserem, né? A cor da mira, tudo certinho Então é isso aí, pessoal Quem quiser estar adquirindo, entre em contato Lembrando, 30 dias, dura 30 dias cada login, ok? Então é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo aí Fui! E aí E aí